No último sábado, dia 15, aconteceu em todo o país o dia D de multivacinação. E aqui na cidade de Guaratuba, todas as unidades de saúde funcionaram das 8 às 17 horas. A gente está fazendo a companhia da gripe, tá? Para aqueles que já estão em dia e querem fazer só a da gripe. Temos a da Covid, que agora tem o reforço para as crianças da Pfizer pediátrica. Tem a Pfizer adulto para as crianças de 12 anos, a partir de 12. E também temos o peso, quem recebe o Bolsa Família. Então hoje a gente está colocando em dia, esse pessoal que ainda não fez o peso. É importante vir para deixar em dia, para que não esteja perdendo esse auxílio também. Entre os grupos aí tem o pessoal que tem comorbidades, tá? O pessoal da educação, da área da saúde, da segurança. Conversamos com alguns pais para saber a importância da vacina e o que estão achando do dia D. O dia D é essencial. E a gente tem que saber, é sábado, é lazer, mas está tendo a campanha. O município está dando essa oportunidade, estamos aí com todos os funcionários, todas as meninas envolvidas. Essa é a 41ª vacina da Cecília hoje. É a confiança no sistema de saúde de Guaratuba e a gente é muito grata pela oportunidade de beneficiar a gente no sábado, né? Para a nossa vida que é tão corrida. A importância é muito grande, né? Porque a vacina ajuda eles a não ficarem doentes, né? Então, um vai tomar a vacina da gripe, os outros dois tomaram da HPV e o Enzo, que é o menorzinho, também vai tomar a segunda dose da Covid. Então, esse passeio é um passeio importante que ajuda nós, pais, a ficar mais tranquilos, que eles não vão ficar doentes e não vamos ter problemas mais tarde. E o senhor também tomou as suas? Atualizou? As minhas estão tudo atualizadas no momento, está tudo tranquilo, então eu não precisei tomar nenhuma hoje. A senhora Maria Selma deu seu exemplo de cidadania e veio atualizar as suas vacinas. A importância é que é a saúde da gente, né? A gente cuida em casa por causa da dengue, né? Tem que lavar tudo, porque eu tenho muitos animais, né? Então eu estou sempre lavando e trocando água e não adianta só cuidar deles e não cuidar de mim, né? Então, ambas as partes. Tem que se cuidar porque a vida que Deus nos deu é uma só. Então você que não conseguiu se vacinar nesse sábado, pode comparecer a qualquer unidade de saúde da cidade no decorrer desta semana. Com imagem de Odilon César, Rodrigo Soares.